Cavalinho Dias pra me apoiar Subir em memória 120 por ar Na rua no asfalto Buscando oficia Preste atenção Enquanto a direção Preste atenção Em pouca direção Cetãs, meu escudo Cavaleiro de aço É total disciplina Amor e amizade Andando pelo mundo Pelo chumos seta Preste atenção Em qualquer direção Preste atenção Em qualquer direção Somos um safou Motorciclista Barulho do mundo Somos cavaleiros E ação Somos um vazio Calma, daqui a pouco Teu negócio tá cheio de coisa Preste atenção Em qualquer direção Preste atenção É total disciplina Peloerry de aço Queima Legal iges O queima Cavaleiro de aço é total disciplina Amor e amizade cavaleiros combinam Andando pelo mundo, pelo chumbo secão Preste atenção Em qualquer direção Preste atenção Em qualquer direção Castão Na mesa tá sentado ali o diretor, o negão O Pepe Cabide O Pepe Henrique O Pepe Maluco 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 Cabide Negão E canção pra vocês três Galera, vai, ó Galera, vai, ó Obrigado.